Atenção equipe de reportagem a favor Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos divulgou o relatório final com o resultado das investigações sobre a queda do avião que transportava cinco funcionários da Seduc no ano passado Falha no motor Essa foi a causa do acidente que matou cinco funcionários da Secretaria Estadual de Educação em maio de 2010 O laudo final, elaborado pelo Centro de Investigação e Prevenção a Acidentes Aeronáuticos, CENIPA foi divulgado este mês De acordo com o laudo, entre as causas que contribuíram para o acidente estão A aeronave com documentação técnica desatualizada 184 quilos de excesso de peso no momento da decolagem O piloto decolou sem avaliar os riscos Na tentativa de pouso, a aeronave impactou violentamente contra o solo ocasionando a ruptura das asas resultando no vazamento de combustível A última inspeção prevista de 50 horas de voo não foi feita O acidente aconteceu em um terreno no bairro Zumbi 3, na zona leste de Manaus A aeronave havia decolado do aeroclube em Flores com destino ao município de Maués Um minuto depois da decolagem, o piloto informou que retornaria à base por problemas de partida O tempo de viagem entre a decolagem e a perda de contato com o radar foi de 2 minutos e 39 segundos O piloto, Vaspeano Lepeco, ainda tentou o pouso forçado, mas não conseguiu Estavam a bordo a então secretária de Educação do Estado, Cíntia Reja Gomes, do Livramento E os funcionários, Carla Patrícia Azevedo, Marivaldo Oliveira, Eliana Braga, Maria Sueli Costa e Silva E o piloto, Miguel Vaspeano Lepeco Todos morreram carbonizados O chefe do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidente, em Seripa 7 O tenente-coronel Carlos Frederico, informou que o laudo é definitivo E encerra as investigações da aeronáutica sobre o caso envolvendo os funcionários da Seduc Agora, o Seripa 7 vai encaminhar para Brasília o laudo conclusivo sobre o acidente envolvendo uma aeronave da Amazonaves Onde estava o proprietário da empresa, Antônio Picão, em abril deste ano O bimotor Seneca saiu de Manaus com destino a Santarém, no Pará E caiu próximo à pista do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, minutos depois da decolagem Morreram Antônio Picão, a esposa, o filho do casal e outras duas mulheres, além do piloto e copiloto O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos vai fiscalizar se as empresas JVC e Clayton Taxi Aéreo estão adequadas às normas de segurança Eles também vão ser obrigados a fazer treinamentos constantes com os pilotos e vistorias nas aeronaves Nossa produção entrou em contato com a JVC, mas o dono da empresa não foi encontrado Já a Clayton Taxi Aéreo informou que não vai se pronunciar sobre o assunto O Conselho Tutelar apura as causas de uma briga entre adolescentes dentro de uma escola estadual da Zona Norte de Manaus A confusão foi nessa escola estadual na Zona Norte de Manaus Há pelo menos três versões para o caso Um deles é que essa adolescente de 14 anos teria sido agredida sem motivos Pegou a minha filha pelos cabelos, se atracou com a minha filha e começou a furar o rosto da minha filha com a caneta Depois de a minha filha estar muito machucada, eu até entendo o lado da professora com medo Foi se meter para desapartar Mas o que eu estou questionando, que momento nenhum, a minha revolta é Porque o colégio simplesmente, e foi humilhação para a minha filha Sair por esta porta, a minha filha sangrando, com a roupa rasgada Entrar dentro do ônibus e ir para a minha casa chorando toda machucada De acordo com a adolescente, a direção da escola não prestou nenhum atendimento de primeiros socorros Fui embora sozinha para a minha casa e não me socorreram nem nada Fui embora andando no sol e de ônibus ainda O diretor disse que foi prestado atendimento sim para você Não, não foi, não, não foi A direção nega que não tenha feito nenhum atendimento E diz que está apurando as causas da briga Foi emprestado o atendimento aqui, inclusive até a mãe chegar Porque vocês sabem que nós não podemos levar uma criança A não ser uma situação de imediata Porque às vezes nós não temos Chegar lá e o médico querer dar um remédio E a gente não saber se a criança pode tomar esse remédio ou não Na tarde de hoje, o Conselho Tutelar, a coordenação da Seduc A direção da escola, as alunas envolvidas na confusão E as mães delas se reuniram na instituição para apurar as causas da briga Os três adolescentes envolvidos, como medida de proteção Vão ser encaminhadas para acompanhamento psicológico A mãe da mais vitimizada já foi para a delegacia De apuração de atos infracionais, registrar boletim de ocorrência E nós já sabemos que ela já foi até o IML fazer o exame de corpo de delito E as outras duas, nós vamos fazer esse tipo de encaminhamento O Ministério Público Federal recomendou que a Secretaria Municipal de Educação Instaure processo administrativo para apurar denúncias de maus tratos Contra crianças indígenas na Escola Municipal Santo André No bairro Tarumã Sur, Zona Oeste de Manaus Elas estariam sendo forçadas a carregar água e areia Além de sofrerem ofensas verbais pela diretora da escola Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que ainda não foi notificada oficialmente Mas disse que soube da denúncia há dois meses e que vem apurando o caso A diretora da escola foi afastada Dois homens foram presos hoje pela manhã no estacionamento de uma escola particular No bairro Adrianópolis, Zona Sul da capital Há suspeita de que eles sejam responsáveis por uma série de furtos a carros Homens bem vestidos e que aparentemente não levantavam suspeitas Há uma semana a polícia militar tentava prendê-los em flagrante Eles já haviam sido identificados pelas câmeras de segurança do Centro Educacional Adalberto Vale No carro deles, foi encontrada uma bolsa com documentos de uma das vítimas Além de ferramentas que, segundo a PM, eram usadas para abrir os veículos Quando eles paravam o carro e verificavam que não tinha ninguém Eles pegavam, arrombavam o vidro e tiravam o material de dentro dos veículos Os suspeitos negaram serem os responsáveis pelos furtos Eles afirmaram que não estavam com a bolsa E que apenas esperavam por um amigo no estacionamento O mesmo carro já havia sido visto com placas diferentes no local Esta não é a primeira vez que pais e mães são vítimas de furto no estacionamento Um ano atrás, teve uma leva de assaltos aqui E roubaram, acho que, notebook, bolsa Mãe, às vezes a gente deixava no carro, celular E agora, graças a Deus, prenderam, né? Porque ia começar de novo A gente vem aqui pegar os filhos Deus o livre, se estiver junto com uma criança, acho que eu morria Depois do intervalo, Construção Civil comemora aumento nas vendas de móveis neste semestre E mais 50 mil crianças começam a receber complemento alimentar Para combater a desnutrição infantil É daqui a pouco E aí